Agora galera, bem rápido, no último vídeo a gente encontrou essa merda aqui em cima Tanto tentando destruir porque literalmente cansamos disso, né? E tava muito barulho, agora parou galera, a gente tá tipo uns 10 minutos aqui quieto Ah, não tava? Parou, parece que tinha entrado alguém, faltou a luz? Não deu E então? Por onde foi? Certo E galera, a gente tá tentando Ah, não foi destruir aqui Não foi todo Não teve que ir pro sumar Deixi pra... Deixi ver, desde? Eu estou no finalho das outro, deixi É que vou não breit Essa luz aí não é aquela que está querendo estourar, mas ela vai estourar. Ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou sim. Deixa eu pegar essa luz aqui. Não sei se você está esperando. Mano, está tudo aceso lá. Não, não é isso, gente. Eu vi alguém lá na floresta. Serião, não estou de zoa não. Eu vi alguém lá. Cuidado, cuidado. Acho que está de boa. Espero, mano, na moral. Quero mostrar aquele buraco aí para a galera. Tem que ir lá. Caralho, tem um buraco que a gente fica lá em cima. Galera, então a gente vai ver aqui agora. Aqui? Aqui está mais forte. O que você vai mostrar aqui, mano? Olha isso. Será que não tem a ver com aquelas passagens que a gente tinha encontrado lá embaixo? O pior é que ele continua para lá. Ah, é aranha. Ariranha. Eu acho que não é aranha não, mano. É grilo. Que grilo? É grilo. É sério, é grilo. É grilo. É grilo. Olha, ele não deixa. Meu. Ela está lá dentro? Acho que está queimado. O cheiro de queimado está maior forte aqui fora. Galera, lá está aceso. Sendo que estava tudo apagado. Beleza? Eu já volto com vocês. Está tudo aceso, mano. Não, Italo. Não estava aceso, mano. Lá dentro não, mano. Foi o que eu falei. Eu vi lá passando na mata. Na moral. Mano, aquele salão não estava aceso. Apaga o flash. Para de gravar. Para de gravar. Apaga o flash. Vem. Caralho. Não vai desligar o flash. 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 Caralho. Tem alguma coisa na lávisa. Castemple na mata. Mano, para cá estava com cheiro de queimado. Muito forte. Será que não queimaram nada mais para baixo? A gente só escutou aqueles barulhos lá dentro. Depois parou No meu não Mas eu acho que no seu sim Mano Mano, eu acho que é a onda dela Minha moral Calma, 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 calma Vamos tentar fazer barulho Vamos tentar ficar mais perto Ela tá lá Ela tá sem d'água Mas tá tudo fechado Amanda Se for ela, saiu daquele dia Ela correu atrás da gente Como que ela conseguiu entrar, velho? Amanda? O rosto dela tá branco Da onde? O que você tá fazendo aí? Mano, não é Amanda, velho Quem? Vou matar ele Quem? Mano, ela tá levantando Ela vai querer sair Correr atrás da gente Mano, vamos sair fora Ela vai correr atrás da gente O que você tá fazendo? Isso que é foda, né? Mano Mano Cadê ela? Tá fiquendo machucando Mano, não Mano Ela sumiu, velho Tá tudo fechado Tá tudo fechado A gente tá aqui A gente tá todo mundo aqui, cara Para, velho Não, mano Para, não Tá tudo fechado, mano Olha a galera Olha lá Olha lá Não tem cor Mano Mano Como ela conseguiu sair Daí Mano Tem um vídeo por aqui Muito Não tem esse jeito Que ela subiu Muito É demais Não, não tem nada Embaixo da É a bola Mano Bizarro Galera, é isso É um vídeo por aqui Muito obrigado Valeu A gente já escutou um barulho Atrás E ela sumiu Primeiro a gente achava Que era pelos buracos Que ela Que ela se teletransportava Em que elas O que você vai fazer aí? Vai fazer algum esquema Para a gente conseguir pegar ela Assim lá Igual o Chucky Mas ela Você viu o que ela acabou de fazer, mano Você tá louco Ok O Chucky O Chucky O Chucky O Chucky O Chucky O Chucky E por que Por que Por que Por que Porque tá tudo aceso Parece que arrastou alguma coisa, mano Do nada Galera Do nada Parece que arrastou alguma coisa, mano Tá tudo aceso Também E não tava aceso Essa casa tá me deixando muito Do nada Mano Na moral Eu não Eu acho que esse desenho Tem mais coisa Não só Tem o que a gente Falou Acho que tem mais coisas a ver Porque Tem esse A Pode ser o A da Amanda Mesmo Que a gente acabou de ver Floresta A gente viu alguém Na floresta Sim O cheiro é ruim E lá em cima Tá com cheiro forte De queimado Sim Muito Você já sentiu aquela sensação De tá alguém Te observando Sim, mano Eu tô pensando Em várias coisas Primeiro O Chucky Não aparece mais Não É uma parte Muito seguida, galera Até bota A meta de Chucky A Amanda A gente viu No ano A gente já seguiu Parece super de boa também E você viu Que ela tava Com a cara branca Tava com a cara Toda branca Fechou do meu lado Eu tava filmando Com a minha mão A Bênis Não tem Caramba Oxi Mano Não tem ninguém Aí dentro Mano Não tem ninguém Aí dentro Você não fechou Não Pra que que eu vou fechar O negócio Desse jeito Não, onde? Tem alguma coisa Tem fumaça Aqui, mano Agora dá pra ver Vem, Gilão Ai, meu Deus Galera Eu juro Que aqui O que não? Moxinha Vou ficar aqui Tô Tirei forte Queimado De novo Galera Não vai dar pra ver Aqui Tá muito escuro Mas tá com Fumaça Alguém tá atacando fogo Mano Você tá sentindo Um cheiro de queimado Mano Tem alguma coisa Pegando fogo Velho Mano Ela tá atacando fogo Mano Como assim Velho Tomas Tomas Torei Tomas iano Tomas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL